Divagando 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 com uma pluma sobre céu azul de espuma Vejo a terra em queda Quem se fode e não ajuda vê loucura que procuras na rua Refeitos de uma mistura de osca Absorvo o corpo sem cura E não se atura mais tanta gente que só procura Parir homens que saturam na imagem Duma cultura viagem sem descolagem Visão feita em votações e não se aceitam Imputações que validam populações Sem destreza para ações como a vida alternativa Como ao ar para o homem Servem eles para a mentira Os que se aproveitam encontram-se atrás de planos Reorganizando sonhos, objetivos e planos Planos em anos guardas faz as mal achar este saco Como alguém condena alguém se também pode ser atentado Ao pecado de abusar Violar a qualquer preso tenho pena De quem sofre quero pena em quem maltrata O indefeso com esse preso atrelado Por onde veio se for um filho da puta Deus não sabe só eu sei porque Eu captei, guardei, formatei Dei um tomo a meio windowstone Estava em pausa e eu mudei Abre os olhos Eu quero a cinza passa azul e consigo Vão mais alto que as asas de um Red Bull Um limite não vejo alcanço inalcançável Como um ponto de equilíbrio numa sociedade instável Quem? De rosto tapado, vivo amargurado Quem? Ajuda e não é recompensado Quem? Acredita que a vida tem melhor sina Num transporte, silêncio sai fora da rotina Quem? Quem? De rosto tapado, vivo amargurado Quem? Ajuda e não é recompensado Quem? Acredita que a vida tem melhor sina Num transporte, silêncio sai fora da rotina Rendo-me este chão, rendo-me esta caixa térmica Troféus com guerras quando a cara da miséria é réplica Terra batida a fundo, mundo imundo faz Onde a praxe deste curso é o custo que deu mais De forma precoce ética viaja numa outra fase Pondo bonecas de lado para pôr-de-codes e bares Desperdiçada alegria, quase a razão de ser Não sabes o tempo passa, tu não voltas a viver Viver, viver ou pôr fim de forma rápida Largar o corpo humano através da eutanásia Se para o corpo da alma, injeção dá-te calma Tenho um sonho tranquilo, agora o tempo não se acaba É o fim, a atuação numa injeção vai ficar só Quando o rosto é visto em branco num espelho cheio de pó Mas o velho que vê só, te avisa que sobe Pode ser alguém por ti quando uma mãe nunca socorre Imobilizado fica, apática competeste Quando de respeito falo e não sabem o que é respeito sem desleixo À procura da conclusão, transmito desatividade numa virtuosa ação Exame da população dita que raça se extingue A fome e o crime vão estar juntas só nunca livre Limite, atinge, emite, transmite sentença Não há reza nem promessa que salva nossa existência Quem? De rosto tapado, vivo amargurado Quem? Ajuda e não é recompensado Quem? Acredita que a vida tem melhor sina No transporte, silêncio sai fora da rotina Quem? De rosto tapado, vivo amargurado Quem? Ajuda e não é recompensado Quem? Acredita que a vida tem melhor sina No transporte, silêncio sai fora da rotina Quem? De rosto tapado, vivo amargurado Quem? Ajuda e não é recompensado Quem? Acredita que a vida tem melhor sina No transporte, silêncio sai fora da rotina Quem? De rosto tapado, vivo amargurado Quem? Ajuda e não é recompensado Quem? Acredita que a vida tem melhor sina No transporte, silêncio sai fora da rotina Tchau, tchau